Resumão pra você que tava perdido, tá? Saiu o quadro de casters Do PUBG Mobile Certo? Que isso? Saiu o quadro de casters Então foi anunciado hoje aí Os seis que vão formar o squadzinho Primeiro foi anunciado O Ferzotti e Mística O Fer vem pra ser comentarista E analista, ele não é mais repórter Aquele cara que vai na casa Na GH Fazer entrevista Essa função agora é da Mística A Mística não vai narrar, não vai comentar A Mística vai ser repórter do PUBG Não sei se ela vai fazer As mesmas coisas que o Fer fazia Talvez ela faça outras paradas, tá ligado? Como repórter Mas ela é quem vai cuidar dessa parte agora O Fer, ele vai ser um comentarista Durante a transmissão Então o Fer vai estar durante a narração lá Comentando, fazendo as análises dele É uma outra área Mas eu acho que o Fer vai tirar de letra aí Depois foi anunciado mais um do Que é Radão e Pio Piozeira que a gente já conhece Sabe da qualidade Da paixão que ele tem pelo PUBG E a gente tem nada mais nada mesmo que Radão Eu gosto desse cara narrando Aí vai ser um duo O Pio vai ter um comentarista E o Radz vai ter um comentarista O Fer provavelmente vai ficar com um dos dois aqui O Fer vai ser duo de alguém aqui Então os dois narradores Serão Pio e Radz E sempre vai estar intercalando um entre o outro Top, hein? Então não vai ser tipo Ah, o Pio e o Radz vão narrar junto? Não, vai ser um narrador e um comentarista Pode ser que algum dia dê algum BO E os dois tenham que narrar junto Mas acho que isso é difícil de acontecer, tá ligado? E por último Não menos importante O bom filho A casa volta Fala dele A Kaia continua Continua como comentarista Então vai ser uma dupla, né? Sei lá Acho que vai ser Radz e Kaia E Pio e Fer, tá ligado? Apresentador teremos Murilão Ele não vai narrar Não vai narrar Que pena, porque eu gosto muito do Murilão Larrando Mas o Murilão vai ser apresentador E a Kaia Ela vai estar junto com Com o menino ali Com o Radz Pra comentar Voltamos a 2018, né? Uma pena que ele não vai narrar Mas Quem sabe Nessa ele, né? E o Murilão é desenrolado, pô E se pá Ele vai estar no evento Parece que ele vai estar no evento Lá em São Paulo, véi Dia 18 ele vai estar Vamos trocar uma ideia com ele Fazer uma storyzinha com ele lá também Será que ele lembra de mim? Ele já narrou um campeonato mesmo, inclusive Ele narrou a Star Challenge E eu tava jogando pra T1 E talvez ele até lembre, cara Então tá aí, véi Resumão Mística Repórter Narradores Adzi Pio Comentarista Barra Analista Fersotti Ikaia E Apresentador Murilo Vai ser diferente esse formato Porque o Murilo Ele vai estar sozinho Apresentando, né? A gente tava acostumado Que sempre tinha alguém Ao lado do Murilo Pode ser que, sei lá Coloquem a A Mística Junto com o Murilo Não sei Vai dar ideia dos caras lá, né? Não sei qual é a ideia deles Mas é isso E aí? Curtiram? Curtiram ou não? Pô, eu vi comentários do tipo Pô Porque eles acharam, né? Que o Ferdi e a Mística Que iam narrar Falando, pô Tiraram o Vespa e o Pio E o Petra Pra colocar esses dois Cara, ninguém tirou O O Petra E o Vespa Pra O Vespa E o Vespa Pra colocar a Adzi Pio Ninguém tirou um Pra colocar o outro Tá ligado? Não Não continuaram com os dois Com o Petra Com o Pio E nem com o Toboco Cada um foi pro seu canto E logo após Eles foram atrás De narradores E chamaram o Rádio e Pio Então não fique com esse pensamento Que tipo Pô, tiraram os dois Pra colocar outros dois Não Ninguém saiu Pra outro entrar Aconteceu que eles saíram Um saiu Porque foi mandado embora O outro saiu Porque não deu Não deu certo Renovação E assim que é, mano Funciona desse jeito Tá ligado? E tamo de cara nova aí Vamos ver O que a gente pode esperar Dessa PMPL Tô ansioso Porque essa PMPL Promete, né Não só pelo caso De Caster Mas os times O formato Vai ser final De três dias Já foi anunciado Que será três dias Então, mano Essa PMPL Vai ser muito foda, velho E vamos torcer Pra que a gente consiga Fazer uma Wattpad presencial Já pensou? Isso é linda, né? Vamos ver se a gente Consegue desenrolar Essa paradinha também Seria outra parada Foda Pro cenário É isso